42 e 30 no Maracanã Olha o Vasco aí de novo assustando Roberto, chance pra Mauri Tentou ajeitar, ficou no chão Bate pra frente Baroninho Marcado outro impedimento de Reinaldo Aí Dudu, novo lançamento pra entrada da área do Flamengo Levou vantagem, Roberto Tentou tocar a Silvinho, a chance bateu Gol Do Vasco Roberto Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã 43 minutos no segundo tempo Roberto Dinamite Sempre Roberto Dinamite Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante Nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou E esse gol aí na abertura, eu sei que o torcedor tá meio chateado, meio cansado dessa questão de ficar sempre revivendo o passado Mas não tem jeito, esse gol faz aniversário hoje, 40 anos desse gol que vive na lembrança de milhões de torcedores do Vasco O famoso gol da poça d'água de Roberto Dinamite contra o Flamengo 1x0 em 1981 Eu sei que é chato ficar vivendo apenas do passado, o torcedor fica chateado em relação a isso e fica me perguntando E o presente? Olha, o presente está meio complicado Só pra você ter uma ideia, estamos há 23 dias sem executivo de futebol, sem o responsável no departamento e, olha, sem treinador oficialmente Essas situações ficam ainda mais complicadas se você, por exemplo, olhar o elenco de jogadores disponíveis com o contrato até o ano que vem Que poderiam participar da estreia do Vasco no Campeonato Carioca Que estão, nesse momento, disponíveis no departamento de futebol profissional do Vasco Confere só a lista Goleiros, Lucão, Rolls, Alexander, Finteman e Cadu Alves Zagueiros, Menezes, Ulisses, Ricardo Graça e Leandro Castan E ainda tem a situação do Miranda, que está sem contrato, mas deve renovar para o ano que vem Mas tem também a questão da punição por doping Laterais, Léo Matos, Caio Tenório, JP Galvão e Riquelme Volantes, Bruno Gomes, Caio Lopes, que tem contrato até o final de janeiro Matias Galarça, Andrei Santos e Caio Eduardo, o Caio Buiu Meias, Nenê, MT, Juninho, Marlon Gomes, Laranjeira e João Pedro E também tem a situação do Sarrafiore, que deve assinar contrato essa semana em relação à contusão que ele teve até o ano que vem Atacantes, John Sanches, que tem contrato até o meio do ano Figueiredo, Gabriel Peck, Vinícius e Caio Magno Ou seja, é ou não é preocupante a situação do elenco do Vasco para 2022 E ontem a edição Aqui do Rio de Janeiro do Globo Esporte Trouxe uma matéria sobre a questão financeira do Vasco para 2022 Principalmente por conta da permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro E quem participou dessa matéria foi o vice-presidente de finanças do clube, Adriano Mendes Que fala sobre essa situação do Vasco ter menos renda Mas olha, ele diz que o Vasco vai ter um aumento na folha salarial para o ano que vem Passar a ser de 75 milhões de reais Confira E ainda nessa matéria, Adriano Mendes falou pela primeira vez de forma pública Sobre o projeto de transformar o futebol do Vasco em sociedade anônima Confira o que ele falou sobre isso Esse ano foi em torno de 67, 68 Então assim, essa é a folha do clube Sempre aumentando E sempre aumentando Volto a falar, no futebol É totalmente profissionalizado por lei Então você já de cara Você dá um aumento de nível No principal problema do clube nos últimos 20 anos Você bota uma gestão profissional O Vasco da Gama S.A. Ele não vai estar sujeito diretamente Às nuances políticas e guerras políticas Que vão continuar tendo na associação Ele traz novos investidores É um negócio casado Bom para todo mundo Com as guerras muito claras Já o CEO do clube, Luiz Melo Fala sobre a busca de novas receitas Principalmente em jogar no Maracanã E a venda de jogadores E fala que a diretoria do Vasco Está trabalhando Para que o clube volte a disputar Títulos importantes Será? Confira Se a gente tiver oportunidade De vender os jogadores Isso vai acontecer Porque é uma forma De você também aumentar a sua receita Então tem que potencializar a receita Sabendo que a receita de televisão Não vai ser uma necessária Todos os ajustes que estão sendo feitos Dentro do Vasco Tem uma razão de ser Tem um norte Que é melhorar o Vasco Estruturalmente Economicamente Para que quando realmente A gente ainda está no trilho Esse voo seja mais longevo E que a gente consiga fazer Com que o Vasco Seja os campeões Que todo mundo está acostumado Já sobre a reformulação No departamento de futebol do Vasco O clube até o momento Não confirma ninguém De forma oficial Depois da desistência Da negociação com o Ricardo Gomes O Vasco começa a surgir Um novo nome Sendo comentado no clube O de Fernando Praes O ex-goleiro E campeão da Copa do Brasil Em 2011 pelo Vasco Ficaria com a vaga De coordenador técnico Para trabalhar e atuar Ao lado da comissão técnica E jogadores no vestiário Já a vaga de executivo Dois nomes Aparecem como favoritos Paulo Pelaipe Que já trabalhou no Vasco Em duas oportunidades E que estava Há pouco tempo No Coritiba E Felipe Ximenez Que nesse momento Trabalha no Havaí E ajudou o clube A voltar a Série A Do ano que vem Os dois negam Qualquer tipo de contato Até o momento Um terceiro É Newton Drummond O chumbinho Que estava no Coritiba E que já trabalhou no Vasco Por duas temporadas Ele também Ainda não foi contactado Por ninguém no clube Mas ainda é uma possibilidade E o técnico Já foi escolhido Como você ficou sabendo De primeira mão Aqui no canal Atenção Vascaínos Zé Ricardo Já assinou um pré-contrato Com o clube Ele está no Catar Ainda resolvendo A questão do destrato Com o clube Que ele está trabalhando Por lá Para aí sim Vir ao Rio de Janeiro E assumir de vez O cargo A situação não é simples Mas qualquer novidade Você vai ficar sabendo Aqui no canal Atenção Vascaínos Quer dar um presente Para sua mulher Ou para seu marido Precisa de um perfume E se seu relógio Dá problema Vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 Lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar Da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro As melhores marcas Da perfumaria importada Grande variedade De relógios importados E nacionais Relojueiro no local Troca de bateria E pulseira Conserto de todas As marcas de relógio Joias ouro 18 quilates Pompador Atendendo você Com brilho e pontualidade E para fechar Esse Bom Dia Gigante Algumas informações Importantes Sobre reforços Não dá para dizer aqui Em relação a qualquer Nome de jogador Até porque O Vasco Ainda não concretizou O profissional Que vai trabalhar Diretamente Com essa questão De contratação O seu executivo De futebol Então dessa maneira É muito irresponsável Aqui falar Qualquer tipo de nome Até porque Há sim Alguns nomes Que vão sendo Oferecidos E sondados Mas a questão É que não tem Esse profissional Para fazer qualquer Tipo de contratação Nesse momento Para o Vasco Então por isso Em relação a contratações Ainda não tem Nenhum tipo de informação Que a gente possa Trazer para você Aqui no canal Atenção Vascaínos Há de concreto Duas situações De reuniões Do Vasco Que devem acontecer Hoje Ou no máximo Na semana que vem Relacionado A questão do futebol A primeira Deve acontecer Hoje Com o empresário Germancano José Constanço Que vai tentar Junto ao clube A questão do valor Que o Vasco Deve ao atacante Argentino Algo em torno De 3 milhões e meio Assim que conseguir Resolver essa questão O próprio José Constanço Pode estudar A possibilidade De renovação Ou não De contrato com o Vasco Mas tudo primeiro Vai passar Nessa situação Da dívida do Vasco Com o Germancano Já a outra reunião É com a empresária Carol Pfeiffer Foi noticiado Que ela poderia ter tido Uma reunião Ontem com o Vasco Mas se foi De forma presencial Não aconteceu Só se foi De forma virtual Já que ela não esteve No Rio de Janeiro Ontem Há uma expectativa Que essa reunião Possa acontecer hoje Até porque Ela quer apresentar Ao clube O resultado De toda a pesquisa Que ela fez Com mais de 70 mil Vascaínos Respondendo a pesquisa E também sobre Possíveis investidores Para o Vasco Visando já A temporada de 2022 Mas qualquer informação Relacionado A esse tipo de contato Da Carol Pfeiffer Com a diretoria do Vasco Também Qualquer novidade Você vai ficar sabendo Aqui no nosso canal Atenção Vascaínos É isso galera Esse foi o Bom Dia Gigante De hoje Rápido Dinâmico Informativo Do jeito que você gosta Do jeito que você merece Porque sexta-feira Você já sabe né Sexta-feira é dia de sextou Então eu peço para você Agora No final do vídeo Para se inscrever Aqui no canal Dar o like Nesse vídeo Que é importante Que é importante demais E sempre compartilhar Copia o link E joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook Marca a gente no Twitter Arroba a Vascaínos Também me segue lá Arroba Emerson Underline Rocha Com certeza você vai ficar Muito bem informado Em todas as nossas redes sociais Hoje tem Ave News Hoje à noite Com a volta de Flávio Dias Com muitas informações Aqui no canal Atenção Vascaínos E corre lá também Nove a mais Que tem sempre Muitos vídeos importantes E a bacana também O card está passando Aqui em cima Do último vídeo postado Lá no nosso canal O Ave a mais Grande abraço Ótima sexta-feira A gente volta Qualquer programação Qualquer novidade Aqui no canal Atenção Vascaínos Tamo junto galera Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí